Música Senhoras e senhores, bem vindos a mais um vídeo Tô aqui em Torres, numa praça aqui perto de casa, hoje é domingo E eu não ia fazer nada, eu tava de boa em casa A bike tá aqui ó Tá aqui, ali atrás tá o capacete com a camerazinha, a GoPro né E o que que eu tô fazendo aqui? Eu resolvi aproveitar que deu uma parada na chuva, o tempo ainda tá um pouco nublado e tal Tá abafado, mas não choveu, ontem choveu bastante aqui E eu falei pra vocês que eu queria fazer um teste, dar uma volta com ela numa pista e tal né, de skate Porque qual o intuito dessa bicicleta? Esse realmente vai ser um vídeo bem comum, bem simples Mas ainda assim, te inscreve aqui no canal Segue a gente lá no arrobabikemundo.junior, passando aqui embaixo Eu postei foto dela lá, realmente a bicicleta ficou bem bacana, bem bonita E assim, eu tô já, como eu disse pra vocês, há mais de 10 anos sem andar numa bicicleta desse estilo né Que é uma free ride Ela é aro 26, é single na frente, então só tem marchas atrás Ela tá com 9 velocidades altas né, que é aquele câmbio que a gente já testou Então eu vou deixar o cardzinho aqui pra ti ó Ou aqui, enfim, não lembro qual lado que vai aparecer Mas eu vou deixar pra te assistir a trilha que eu fiz com a Oji né Com apenas 9 velocidades pra te entender que 10 pra baixo tem que ter duas coroas E então o que eu quero fazer? Essa bicicleta, o intuito dela, primeiro de todos É minha namorada conseguir andar comigo, eventuais passeios né, nada de trilha etc Mas pra gente conseguir andar junto uma vez ou outra e tal lá em Criciúma e em outros lugares etc Segundo, é pra treinar equilíbrio, que eu sou bem ruim em equilíbrio Então é pra treinar equilíbrio, pra treinar um pouco de saltos Essas coisas do tipo que a gente encontra em trilhas Porque a mobilidade, a manobrabilidade de uma bicicleta free ride É muito maior do que de uma cross country convencional Por ela ser muito mais curta O ângulo da caixa de direção é super aberto Então, eu vou fazer também um vídeo mostrando os detalhes dela pra vocês Mas o que caracteriza uma free ride? Quadro baixo, suspensão com bastante curso Falando nisso, minha suspensão tá um pouco dura ainda Um freio potente O meu freio ainda não tá 100% Porque são pastilhas novas, então tem que modular Tá fazendo bastante barulho etc e não tá freando direito Então com certeza eu não conseguiria fazer nada Mesmo que eu estivesse em plena forma etc Eu não conseguiria fazer nada muito bacana com a bicicleta Mas eu tô com a camerazinha ali, eu vou filmar o passeio e tal Só pra vocês verem e terem um pouquinho da experiência de andar em uma free ride Inclusive, é uma bicicleta que vocês encontram aí da marca Vikings Gios etc, com preço até bacana E se tu tem uma graninha sobrando e tal E pensa em investir pra melhorar a tua pilotagem na bicicleta Eu sugiro que tu compre porque realmente ajuda muito nessa questão De tu ter mais domínio na bicicleta Nas trilhas com a cross country, beleza? Então é isso Vou colocar a minha máscara aqui E vamos dar um rolezinho de free ride Até daqui a pouco Tchau 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 O que vocês me dizem? Dá baita pista aqui Eu sei que tem pouca gente Aqui Agora eu tô sozinho aqui, deixa eu tirar Eu sei que tem pouca gente na pista Na verdade, mas é uma gurizada Criança e pá Acho que eles até estão vazando na real Eu vou dar um timezinho aqui E vou ver o que dá pra tentar fazer Mas com certeza não dá pra tentar fazer muita coisa não Porque eu tô muito enferrujado Mas é isso aí Vamos continuar Dando o nosso rolezinho de domingo Feliz Tá Tom? É isso aí Tá Toma Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.